A CANDIDATURA Os movimentos da minha lista Também não compareceram Isto praticamente Acho que escolhi mal a minha equipe Também não teve outra hipótese Porque fui convidado A ser eleito à Câmara da Gaia Muito em cima da hora De arranjar e de fazer a minha equipe Os poucos têm aqui Que ao meu lado direito Está a minha filha Faz parte da lista Ao lado da minha filha Está o Horácio Também faz parte da lista Aqui está um amigo de confiança Também todos aqui E o meu netinho O meu carequinha lindo As minhas perspectivas E agradeço também aos poucos que aqui estão Agradeço muito Eu não pensava em chegar aqui E ver pouca gente Ou praticamente Eu preferia estar só os Mesmo os da lista E alguns amigos que estão Agora estar abandonado Mesmo os da lista Deixar-me aqui sozinho E eu As minhas perspectivas Eu já disse e continuo a dizer As minhas perspectivas da candidatura É defender a discriminação entre os pobres Coisa que eu não especulo Como a discriminação O idoso É aquele que trabalha anos Está à espera de ir para um lar Dá o seu dinheiro Que está na conta bancária Enfia-o no lar Entrega a sua casa E por fim É maltratado no lar Eu sou a voz Desse maltrato Trabalhei nos lares E sei que há maus tratos Não vou citar nombres Porque eu vou falar Isto já sabem quem é Isto tem em números Uma máquina da verdade Se ela existir Porque eu não acredito na máquina da verdade Agora fica aqui bem claro Eu A minha primeira candidatura De apresentação Digamos que é hoje Que foi assim Que eu mencionei a ser hoje Não passa a ser Mais vezes nenhuma Assim como A que o candidato Da minha lista Horácio Pediu Para ser Apresentada Noutra altura Não Comigo não funciona assim O partido É o partido trabalhista Nós temos que trabalhar Poucos Poucos E bons E depois se ganhar Eu confio na vitória Aqueles que não Comparceram Aqueles que não sabem Trabalhar Que não querem trabalhar Que esperem Pela resposta E eu Como candidato A Câmara da Gaia E como sempre trabalhei Lutei Emigrei Tirei curso de polícia Estou aqui em Portugal Passar sacrifícios Dou aos artes marciais Na medicina Não Especuo Com Estas falcatruas E indivíduos Que fazem do ser humano Um palhaço Ninguém aqui é palhaço Todos nós Temos de ser respeitados E eu não fui respeitado Por meio de comunicação social Que Todos tiveram cobertura Na sua candidatura E eu Como Candidato Pelo PTP Que agradeço Muito ao Doutor Madaleno Que é advogado E presidente Do partido Não pôs a destacar No tribunal Não sei quem foi Que eu apresentei 33 E apareceu 21 A oficializar E por isso É que eu não concluí A Assembleia É ele que me tem feito Esta cobertura Seja filmagem Seja fotografia A ele eu agradeço Por isso A luta vai continuar Eu tinha Digamos Debate Para RTP1 No dia 18 Esse debate Fica anulado Porque quem não me faz cobertura Eu não tenho que ir para debate Não tenho que dar audiência A ninguém O Porto Canal Tinha que estar lá Domingo O Porto Canal Pode ir filmar A outros Porque de mim Não vai filmar Nem vou dar entrevista nenhuma Se quiser dar entrevista Que vá para a praia Que vá para a piscina Que vá para a China Filmar E eu Não vou dar entrevista nenhuma Sobre a minha candidatura Por isso Boa noite a todos Agradeço A vossa colaboração E eu como candidato Sem medo nenhum Não vou especular com Medos malignas Muito boa noite E obrigado